DJ César, fazer atendimento de alarme, receber hora extra, somente após quatro horas de atendimento, seria correto? Não, Guerreiro, dez minutos de atendimento, qualquer hora que for, você trabalhou, tá à disposição da empresa, tem que receber hora extra, não existe isso aqui não, cara, isso aqui tá errado, tá? Procure orientação do advogado trabalhista, não deixa acumular muito não, que você pode até recorrer depois, mas nem sempre você recebe tudo que você deveria receber, geralmente quando você coloca uma empresa na justiça, você recebe, se você estiver trabalhando, você recebe até cinco anos atrás que você trabalhou, dos cinco anos pra trás até hoje você recebe, mas a maioria coloca depois que saiu, e aí você recebe só dois anos, inclusive o cara tem dez anos, cara, fazendo isso aí, quanto que você não vai perder? Dá mole não, cara, corre atrás aí, busca orientação, o que você pode fazer, tá? Sindicato, advogado, busca orientação, não deixa de passar a perna não. Tiago, Tiago Fernandes, tô com uma já faz treze anos na justiça e nada, cara, a justiça é lenta aqui no Brasil pra certo tipo de coisa, né? Pra outras é rápido que agora pro trabalhador, coitado, é difícil, é complicado, guerreiro. Márcio José, boa noite, Pernambuco, os colégios estaduais já estão colocando vigilante armado, show de bola. Isso aí, hoje, é uma opção, né? Então vai ter estado que vai colocar, vai ter escola particular que vai colocar, igual tem muitas escolas particulares aqui no meu estado, onde eu já fui supervisor, que tem vigilante trabalhando, umas armado, outras desarmado, umas armados em certos momentos, outras desarmados em outro. Tem uma escola aqui, só de magnata, que o vigilante trabalha armado, mas na hora que é a saída das crianças, ele não trabalha com a arma ostensivamente. Ele sai ali, ajuda, orienta, né? Porque tem muito assalto fora também ali, aluno bobão que sai com o celular na mão lá, panguando igual o outro. O guerreiro lá, esqueci o nome dele lá, ele fala, pô, quer ficar panguando aí, cara? O aluno sai, fica panguando lá com o celular, chega o maluco lá, leva o celular dele, né? Então o vigilante fica ali, né? A paisa não, né? Uma arma velada. Tem escola que só quer a presença do vigilante. Então hoje é uma opção, cara, você ter vigilante armado ou desarmado. Depois da lei, vai ser obrigatório. Não tem conversa. William Vilela, trabalhei pela plantão três anos e até hoje não recebi. Olha aí, cara. O nosso amigo aqui, o Tiago Fernandes, na mesma situação, 13 anos. Porque a empresa entrou com, como é que se diz, abriu falência, né? Tem um nome técnico mais bonito para isso, né? Recuperação judicial. E ela não tem como pagar, cara. Aí você vai ter que colocar o quê? O cliente na justiça. Aí é aquela briga na justiça, né? William, a mesma coisa. Eu conheço essa empresa, cara. Essa empresa, quando eu estava aqui no meu estado, empresa perfeita. Sabe aquele cara, aquele avalfadinho, tudo certinho? Era essa empresa. Nada para falar dessa empresa. Do nada ela quebrou, cara. Quem ia esperar que a plantão ia quebrar? Uma empresa toda certinha. Não tinha reclamação. Não ouvia falar de causa da justiça dessa empresa aqui, cara. Tudo certinho. Quebrou. Ninguém está livre de não passar por isso aí, né? Cara, quase que eu passei. Arthur. Boa noite, Edilã. Já fiz várias especializações pelo seu instituto. Mas aqui em Brasília, se não tiver quem indica, você não entra nessa área de segurança privada. Cara, eu estava conversando com um vigilante lá de Brasília. Realmente, Brasília, cara. É o estado que paga melhor. O vigilante é mais bem remunerado, digamos assim. E tem uma concorrência maior, cara. A concorrência é muito grande em Brasília. Mas eu sempre falo. Sucesso é quando a oportunidade encontra o preparo. Se você fez bons cursos, você está preparado. Qualquer momento, a oportunidade pode bater na sua porta, cara. Não desista jamais. Desistir não é opção. Faça uma pesquisa, guerreiro. Pergunte a qualquer vigilante lá se ele entrou com o peixado. Nem sempre é assim. Às vezes eu falo, cara. Às vezes as coisas estão difíceis. Você tem bons cursos. Mas não está contratando, cara. Está fechado. Está com o quadro ali fechado. Mas chega uma hora que vai contratar. Pegou um contrato novo. Vai contratar 10 vigilantes de vez. Não vai dar tempo de ficar olhando peixado, não. Eles querem os melhores. E você vai entrar nessa. Você vai entrar numa vaga, sim. Logo, logo, em qualquer momento, você vai entrar numa vaga. E você vai voltar aqui no chat e fala para nós aqui que você conseguiu. Barbosa. Olha, eu cliquei na mensagem aqui pensando que eu estava no StreamYard, né? Aí eu tampei aqui o negócio. Espera aí. Barbosa. Por que será que a justiça não dá em cima das empresas picareta o bando de empresa enganando o vigilante e não tem nada? Cara, a justiça, ela tem que ser acionada, cara. Ela, né, você tem que entrar na justiça. Ela tem que ser provocada. A palavra certa é essa. Eles não saem de lá. Para fiscalizar. Isso aí tem órgãos fiscalizadores, que é o sindicato. Que deveria estar fiscalizando, né? Se as empresas não estão pagando certo. Por que não estão pagando certo. Cobrar deles. A justiça, ela tem que ser provocada. Então, a justiça não vai fazer esse trabalho de fiscalização. Agora, se você aciona a justiça, eles vão fazer justiça, né? Isso aí a gente espera. Edinho Felipe. Felipe, a empresa que trabalho assumiu o posto onde eu trabalho com recuperação judicial. Angels, no estado do Rio de Janeiro. Então, Nob, se você está trabalhando aí, você tem que avaliar se você vai colocar na justiça. Porque aí você sabe, né? Quem vai pagar vai ser esse cliente que você está. Então, é bom você buscar a orientação do advogado trabalhista para ele te dar a melhor orientação no que você deve fazer. Se a empresa quebrou, cara. Fica difícil receber porque ela não tem dinheiro. Você viu a folha aqui do site da CUT que eu mostrei aqui? Quanto que a empresa lá deve? Segundo a CUT, né? Então, imagina, cara. Pagar esse tanto de gente. Como é que vai pagar se as portas estão fechadas? Já não tem mais a renda mensal que ela tinha. É difícil de receber. Barbosa. Cliquei de novo. No estado do Maranhão, quase todas as empresas de vigilantes estão enganando os vigilantes. E a justiça não faz nada. Vigilante trabalhando há dois meses sem receber salário. Mano, o que eu falei? A justiça tem que ser provocada. Você tem que entrar com a ação trabalhista na justiça. Justiça não é órgão fiscalizador. Você tem que fazer a sua paz. Você tem que entrar em contato com o sindicato. Tem que ser unido aí. Todo mundo está no prejuízo assim? Entra lá no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho. Corre atrás. Aí sim, cara. A justiça vai entrar em ação. A justiça tem que ser provocada. Ela não é órgão fiscalizador. As pessoas confundem. Por isso que é bom a gente se informar. Achar que a justiça está fazendo nada. A justiça não faz, cara. Tem que ser provocada. Você entrou com a ação e a sua ação está demorando. Aí você pode reclamar. Porque você entrou com a ação e está demorando. Agora, não está pagando. Lá a justiça não está fazendo nada. A justiça não vai fazer não, cara. Ela não é órgão fiscalizador. Tem que ser provocada. O NUB. Transmissão boa. Algumas travadas, mas nada que atrapalhe. Show de bola, meu nobre. Obrigado aí. José Augusto. Obrigado. Parabéns, Edilã. Por nos manter informados. Show de bola, meu amigo. Tamo junto. Pessoal, me ajuda aí nas lives aí. Para me motivar, cara. Continuar com esse trabalho aqui, tá? Porque se não tiver ninguém participando, não tem porquê de eu estar vindo aqui, né? Mas eu tenho o prazer nisso aqui, cara. De chegar aqui, trocar ideia com você e tirar as dúvidas de você mesmo agora sendo 22 horas. 22 horas nós começamos, né? Agora já são 15 para as 11, para as 23, né? Quem está aqui na live aqui e não é seguidor, não vai conseguir comentar no chat, tá? Se alguém tiver essa dúvida aí, pô, por que eu não estou conseguindo comentar no chat? Só está aberto para inscrito. Então, às vezes a pessoa, ela assiste os vídeos, não sabe que ela não é inscrita. Ela assiste tanto os nossos vídeos, porque começa a aparecer para a pessoa, né? Que ela viu que ela gerou interesse, começa a aparecer para ela. Ela acha que ela está inscrita e não está. Então, olha lá, eu achei que, pô, por que eu não consigo comentar? Então, eu estou avisando, tá? Para comentar tem que ser inscrito. Então, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva para você conseguir comentar aqui, tá? Não só se inscreva, cara, seja membro do nosso canal, dá essa força aí. R$4,99 é muito pouco, baratinho. Você vai ter muitas vantagens aqui no nosso canal. E você vai estar ajudando a gente aí nesse trabalho. Preste atenção nessa informação importantíssima. Se você quer sair na frente, na segurança privada, e nunca depender de ninguém para alcançar os seus objetivos, você precisa ter um currículo que chame a atenção das empresas, oferecendo muito mais do que os seus concorrentes, se apresentando como a melhor opção. Eu quero ajudar você que me segue aqui nas nossas redes sociais. Entrando aqui na descrição desse vídeo, você tem várias promoções exclusivas, e-books e treinamentos gratuitos. Mas hoje, entrando nesse link, você vai se inscrever no curso Supervisor e vai ganhar mais dois cursos. É isso mesmo, são três cursos, três certificados. Com isso, a empresa poderá usar os seus serviços como Supervisor, Inspetor, Chefe de Equipe, Vigilante Líder e muito mais. O seu currículo ficará imbatível. Então, entre no link que está na descrição desse vídeo e se inscreva agora, antes que acabe. Agora, se você quer ser um profissional de sucesso na área de segurança privada, preste muita atenção. Toda empresa de segurança precisa de bons líderes. Toda empresa precisa de um vigilante líder, de um supervisor, um inspetor, alguém, um profissional com especialização em liderança. E pensando nisso, para fazer com que o seu currículo chame a atenção das empresas, eu estou colocando aqui abaixo desse vídeo uma promoção super especial, onde eu vou te dar R$200,00 de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. É isso mesmo, curso Liderança e Técnicas Operacionais, com certificado, e hoje ainda tem brevê para te dar de bônus. É só você entrar no link que está aqui na descrição e aproveitar essa oportunidade. É a sua chance de ter no seu currículo um curso tão importante que faz a diferença para as empresas, porque as empresas precisam de vigilantes que elas possam contar para ser um líder, um chefe de equipe, liderar uma equipe de segurança. Então, não perca essa oportunidade. O link está aqui na descrição e essa promoção é exclusiva somente para você que está assistindo a esse vídeo. Outra grande novidade aqui no nosso canal é que nós temos empresas parceiras que vão dar um desconto especial para você que é seguidor do nosso canal. Se você quer fazer curso de vigilante, extensão, reciclagem, posse de arma, tem vários serviços. Aqui embaixo tem o link das empresas parceiras do canal Vigilante QAP. E se você entrar lá e contratar algum serviço daquele, falar que você é inscrito aqui no nosso canal, você vai ganhar um desconto super especial. E se você é empresário também, quer ser parceiro aqui do canal Vigilante QAP, lá também tem o nosso contato para você fazer contato com a gente aqui e ter sua empresa ali como empresa parceira, podendo dar desconto aí para a área de segurança privada. É isso aí, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri